E o café? Vamos esclarecer essa dúvida. Então, o café tem muita cafeína. Uma xícara de café de 30 ml, que a xícara pequena são 50, então nem chega a ser a xícara toda. Tem cerca de 64 miligramas de cafeína. Na gestação, a gente recomenda em torno de 150 a 300 miligramas. Então, ficaria limitado de 50 ml até, no máximo, 100 ml de café. Porque o café tem muita cafeína e a cafeína passa a barreira placentária. E além de ser irritante, o sistema nervoso central. Então, a gente pede para a gestante diminuir durante a gestação toda. Além do mais, o café pode piorar também os quadros de náuseas, de enjôo, o refluxo, que também pode dar. Então, a gente pede para evitar. A Priscila está perguntando em relação, se prejudica as engravidantes. As engravidantes. A gente pede para evitar também, né? Porque a cafeína, ela pode ser acumulativa. Então, e além de ser irritante, o sistema nervoso central. Então, a gente pede também para evitar o excesso do café. Mas atrapalha a fertilidade? Não. Atrapalhar a fertilidade chega a atrapalhar, não. Mas a gente pede para reduzir, porque a gente sabe que o corpo, ele vai se preparando, né? Para esse gestar, para essa fecundação. Então, quanto mais saudável ele tiver, melhor. E esse excesso de cafeína não seria tão indicado. A Priscila perguntou se... O papai também tem cafeína. Também. A gente também pede para o homem... Mas para... Em relação à fertilidade? Em relação à fertilidade, reduzir o número de espermatozoides, não. Não tem estudos. Mas é mais em relação à quantidade desse nutriente que é a irritante do sistema nervoso central. É. A cafeína também, ela... Ela... Principalmente para a dor, ela não contribui muito, né? Quem sente muita dor, ela acaba inibindo um pouco os mediadores que aliviam a dor. Então, até falando da parte da fisioterapia, aí nesse sentido também... A cafeína não colabora tanto também, quando a pessoa sente muita dor. Ela concorre um pouco. E aí Començando.